olá melta de youtube sejam bem vindos de volta ao meu canal eu sou o Tiago hoje estou aqui para vos trazer mais um vídeo em Budapeste hoje estamos pelo lado de Buda o nosso hotel fica do lado da peste viemos até cá não gravei até agora porque não tem grande coisa para gravar é basicamente prédios como podem perceber pela minha roupa não está grande frio aqui por Budapeste estou apenas com uma suete não está super calor mas está um tempo a menos estamos agora a chegar ao castelo de Buda isto aqui tem uma vista incrível para o lado de peste e eu vou vos tentar mostrar mas a câmera não vai fazer as ruas ali temos o Intercontinental lá atrás conseguem ver um bocadinho atrás do Intercontinental há a Roda Gigante e ali ali tem o Parlamento se pararem ali no meio daquela ponte tenho uma ilha que só tenho acesso pela ponte amanhã em princípio iremos lá se ainda não viram o vídeo do primeiro dia não se esqueçam aí antes de continuar a ver este vídeo de ir lá a ver depois voltem a este estamos então aqui pelo castelo de Buda este castelo é conhecido por ter sido onde os reis lugares viver tem muitas zonas que ainda estão em obras não sei se por algum motivo é especial mas a maior parte do castelo está em obras a maior parte de trabalhos de restauro e assim de estátuas e mesmo na cidade há vários sítios que estão em obras por exemplo a ponte das perrentes que é esta aqui que conseguem ver na imagem está totalmente fechada para obras saímos agora do castelo do Buda e vamos agora ao bastião dos pescadores que aparentemente é o sítio mais interessante do lado da Buda isto fica relativamente perto do castelo pelo que eu vi no Google Maps perto de 7 minutos a pé por isso não é nada do outro mundo relativamente ao castelo do Buda nós optámos por ir a pé mas existe também a opção de irem por escadas colantes elétricas ou hidrelétricas nós preferimos ir a pé porque assim não custamos valor nenhum e não é nada do outro mundo mais 5 minutos menos 5 minutos lá chegamos lá eu não sei se conseguem perceber mas o detalhe daquele telhado é incrível tem várias cores aquilo parece em azulejo isto aqui é uma igreja esta zona aqui é incrível eu sei que nas imagens pode não aparecer e eu sei porque antes de vir andei a ver vídeos no YouTube dos locais e isto aqui não mostra o que realmente é incrível toda esta construção a vista que tem para o rio é mesmo incrível para subir ali para aquela zona de cima tem que se comprar bilhete ali tem que se comprar bilhete ali e já saímos ali da zona do bastião dos pescadores é bastante interessante como conseguiram perceber pelas imagens agora estamos com ideias de almoçar só que aqui só tem restaurantes demasiado gormes ou demasiado típicos e caros vamos aqui só a uma pastelaria para ver se é interessante para cá voltarmos se for interessante voltamos se não for olhe vimos por fora pronto já vos mostres e infelizmente não nos deixam gravar lá dentro tem logo um sinal a dizer que é proibido filmar mas todos os bolsos têm mais tanto bom aspecto eu com uma pretida logo vou querer ficar a voltar vamos então agora em direcção a peste vamos passar ali pela vamos passar ali na ilha Margarete mas em princípio não vamos parar porque ainda não almoçamos e e queremos ir lá explorar e não é o momento certo depois de almoçar devemos ir ao hotel pelo menos para ir buscar um caseco que eu estou com um bocado frio que está assim um ambiente um bocado pós-soviético e depois se calhar explorar um bocado pela zona da cidade onde tem mais lojas e assim é o ponto que vamos atravessar agora para ir para a peste e temos aqui um carro todo do Tuningave ali com umas pestanas e tudo aquilo ali é o acesso para a ilha Margarete que é toda toda esta ilha aqui que parece gigante bem já estamos a acabar agora de atravessar a ponte vamos ali almoçar ao McDonald's pelo que diz no Google Maps temos um mesmo ali no fim da ponte vamos aproveitar porque já são 3 horas e ainda não almoçámos se houver algo diferente para experimentar no McDonald's vamos aproveitar e experimentámos já para perceberem que eu não me estava a mentir toda esta zona ribeirinha aqui está em obras e está estendo-se por toda a cidade já chegou o nosso pedido praticamente é tudo muito idênto a única coisa que existe cá é o Big Mac ser o Big Mac duplo do resto os hambúrgueres é tudo muito idênto o McChicken também dá para pedir duplo temos aqui a única coisa assim diferente que é um gelado que é basicamente um sundae só que tem chocolate chantilly e tipo bolacha quando experimentar eu gravo reparei agora num pormenor que é o hambúrguer traz 4 hambúrgueres não é? 2 hambúrgueres bom então agora a provar o colado não gosto porque a bolacha tem café agora agora está bom eu vou gostar então ainda bem que não é morango vou passar-me lá para quem está com o marco vai ficar com o lado bem bem esta é a segunda tentativa já que não gostei do outro fui comprar outros também não foi a segunda que acertei não mas pronto já vou ter que comer mas pronto o gelado supostamente é de morango mas este não sabe nada morango cadê? é de saber tanto só que é tudo um mural muito artificial se estiverem cá não comem um desse gelado não é? depois daquela desilusão ali do McDonald's com os gelados vamos então ao hotel sinceramente não sei se vamos sair antes de jantar se vamos a algum lado ou não mas pronto vejo-vos quando voltar do hotel já se passaram algumas horas depois de ter deixado de gravar fomos descansar um bocado no hotel agora viemos já a Fashion Street de Budapeste que é basicamente onde estão as maiores lojas uma coisa curiosa é que são 7 da noite e os restaurantes já estão cheios e nós também ainda não temos grande fome e é por isso que ontem quando saímos do restaurante eram 9 e meia quase 10 horas já estava tudo certo restaurantes meia parte já estava fechado nós queremos tipo comer um gelado ou um doce estava tudo fechado e já percebemos porque eles aqui têm um horário bastante mais cedo do nosso apesar de termos vindo no início de novembro já tivemos a sorte de termos alguma decoração de natal ouve-vos passarem umas imagens da rua e aí e aí e aí e aí e aí as últimas imagens que viram aí foi de uma galeria que encontramos aqui aleatoriamente o nome deixou aí uma fotografia porque é demasiado complicado para eu tentar dizer e há um sítio que tem muitos restaurantes e muitos bares mas principalmente bares não encontramos não encontramos nenhum assim de grande interesse e o que tivemos mais interesse era o que estava mais cheio por isso vamos procurar outra zona acabamos por decidir ir comer novamente a pizza me também não temos grande fome uma fatia de pizza acho que acabará por encher e a seguir vamos comer um doce típico daqui que eu já estou com um bocado de água na boca para experimentar existem várias opções e vários sabores mas depois eu mostro estes aqui são os sabores que existem se calhar este vamos optar por este aqui que é de Nutella com gelado basicamente o doce é este escolhemos Nutella com gelado de baunilha vou agora provar isto agora vai ser um bocado de gelado por isso não empreste não sei se diz que o Max Sarah com gelado de água não sei lá sabe a factura só que mais peça for a diria aqui é agradável é bom para meus amigos borrachões tomei a ver o ruim Deixei umas imagens do supermercado que eu sei que vocês iam adorar estar aqui para beber. Como viram aí pelas imagens anteriores, fomos a uma loja que vendia frutos secos, frutas hidratadas. E gomas gigantes, claro que uma pessoa tinha que comprar, comprei umas gomas de meio metro e comprei uma coca-cola gigante. Para terem uma noção, a coca-cola é quase o tamanho da minha casa. E claro que uma pessoa vai a comê-la. Uma coisa incrível aqui da Budapeste é o tamanho das igrejas, é surreal. E todas as igrejas que vêm, pois tem sempre este tamanho gigante. Bem, já estamos aqui pelo hotel, hoje vou ficar por aqui, não se esqueçam aí de ver os próximos vídeos e subscrever o canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho